Eu posso conquistar tudo o que eu quero, mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona, a fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo que tá solteira e agora quer parar Eu, fingi, vou fazendo meu teatro e te faço de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou, quase um anjo, hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer Toda produzida, ah, ninguém é abusada, passa você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você? Eu só quero saber, linda e perfumada, ah, na tua mente Faz o que quiser comigo na imaginação Peroto do teu tipo eu uso, mas se chega lá eu digo não Eu posso cair Eu posso cair O que é meu nome? O que é meu nome? Diga-me louder O que é meu nome? O que é meu nome? Feel the power No one's gonna stop us So the world will be ours O que é meu nome? O que é meu nome? O que é? O que é? Diga-me no All eyes on me, let me see O que é? O que é? Diga-me no Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.